E a manifestação dos trabalhadores na agricultura não foi a única na manhã desta quarta-feira em Brasília. O movimento LGBT também foi a esplanada dos ministérios na segunda marcha nacional contra a homofobia. Os manifestantes cobraram a aprovação do projeto que criminaliza a discriminação contra homossexuais. Representantes do movimento LGBT encheram o gramado do Congresso Nacional de bandeiras coloridas e descontração. Foi a segunda marcha nacional contra a homofobia que cobrou a aprovação do projeto que torna a homofobia crime. A proposta já foi aprovada pela Câmara e está em análise no Senado. Em 2010, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, 260 homossexuais foram mortos no Brasil, 62 a mais que em 2009. Só nos três primeiros meses deste ano foram 65 assassinatos. Deputados presentes à manifestação apoiaram a aprovação do projeto. Agora é hora de transformar a homofobia em crime. Todo homofóbico é obscurantista. Se ele pudesse, mas eles não poderão, reconstituir a escravidão para o povo negro, reconstituir o patriarcalismo absoluto para as mulheres, restauraria o império do macho e, claro, eliminaria qualquer rebelde. Para a deputada Fátima Bezerra, o Congresso precisa legislar sobre os direitos dos homossexuais. Esperamos que, após essa decisão histórica do Supremo, e com toda essa mobilização social agora, enfim, o projeto ande. Até porque já está mais do que na hora. Desde 1995, existem 22 projetos que tratam da cidadania LGBT tramitando aqui nas gavetas da Câmara e do Senado. E até hoje, até hoje, nenhum projeto foi aprovado. Aprovado.